Fala galera, baiano na área, começando mais um vídeo pra vocês, cara, se você não é inscrito no canal, antes de qualquer coisa, mano, se inscreve aqui no canal, já deixa aquele like e ativa o sininho das notificações que é muito importante, cara, é o seguinte, eu gastei, mano, vocês não acreditam, eu já tô suando de nervoso, eu gastei exatamente 10 mil diamantes, cara, em 2 minutos na nova loja misteriosa, por quê, cara? Porque a loja misteriosa está louca, mano, são muitas promoções, eu consegui 50%, mano, é isso mesmo, cara, 50% de desconto na nova loja misteriosa, cara, e são muitos prêmios, são diversos prêmios pra vocês, cara, muito louco, tá bom? E se vocês quiserem que eu faça um vídeo abrindo todos os pacotes, cara, comenta aqui embaixo que é muito importante, tá bom? Não se esquece, cara, o primeiro link na descrição é o meu Instagram, vai lá e me segue, porque todo dia no Instagram eu solto códigos pra vocês, tá bom? Vocês podem ganhar ticket pra girar o sorteio royale lá de diamante, é isso mesmo, mano, você pode girar lá, se você for no meu Instagram e seguir lá agora, mano, se ligue, as 100 pessoas primeiras aqui que compartilhar o vídeo com seus amigos, mano, no WhatsApp, em qualquer outro lugar, cara, vai estar concorrendo automaticamente ao gift card de 30 reais, é isso mesmo, mano, gift card de 30 conto, mano, então é isso, cara, estrala o dedo desse like e, mano, assiste esse vídeo, porque tá uma loucura, beleza? Tamo junto e é nóis! Bom, galera, voltamos aqui agora, como vocês estão vendo aqui, a loja misteriosa tá de volta, mano, e você pode conseguir até 90% de desconto, e lembrando que hoje tá tendo um evento do Free Fire aí, né, que hoje é aniversário do Free Fire, dia 24 do 8, então, mano, é sério, o bagulho tá doido, cheio de prêmios pra vocês, se vocês estiverem jogando aí no final, vocês podem ganhar diamantes, vocês podem ganhar várias coisas, e vamos lá, né, gastar meus preciosos diamantes aqui. Eu vou gastar tudo, né, se realmente tiver bom, se tiver valendo a pena, como tá todo mundo dizendo, eu vou gastar tudo, mano, são 10 mil diamantes, isso aqui vai embora em minuto, em minuto, assim, sabe, voando. Esse cara é que eu gasto mesmo, não tô querendo gastar, não, peraí, velho, opa aí, velho, não tem volta, isso aqui é um caminho sem volta, velho, isso, gira aí, vai que nem carregue, velho, ou não. É, vai tentar a sua sorte, aí se tá. Ah, ah, sim, pai, pode parar com o 9 na frente aí. Peraí, não, eu não quero clicar agora não, quando tiver no 4, eu clico porque ele pula pro 9. Porra, mas sacanagem, velho. 50 nem não não, velho, velho. Mas 50% eu podia ganhar 90%, velho. 50% nem não não, velho, velho. Porra, men. Deixa eu comprar logo aqui, ó Vou ganhar logo o Royale aqui Vou comprar logo Vou comprar 10 Pronto Vou me retar, vou comprar mais 10 logo Pra poder desbloquear essa skin, né, velho Homem, sacanagem, velho Bora Pronto Já posso comprar a minha skin agora aqui de 7,649 Diamante Comprar, Baiano Comprar Pronto, comprei Não vou compartilhar pra ninguém ver que eu tô gastando um diamante, né Não é ver, o bicho pega Manas, ó A gente tem aqui Vamos lá, vamos descer aqui A gente tem a mochilinha aqui, né Olha aí De 399 para 199 A gente não pode deixar de não comprar Tem que comprar porque tá barato, 50% de desconto Obrigado, viu, Garena Pelos descontos de 40% A gente vai comprar também A gente vai comprar tudo, meu Deus do céu Meu diamante vai tudo embora, velho Vamos ver aqui Diamante Royale Tá 40 Porra, essa, velho Vai ficar me chamando na hora que eu tô aqui Papai, velho Porra, esses caras Esses caras são freuds, velho O cara me ama Na moral, ó Prestação na parada O que eu vou fazer agora? Vamos olhar tudo que tem aqui Ó 20 emblemas Eu não quero isso aqui Vamos comprar Essa aqui eu já tenho a arma Eu já tenho essa arma Eu já tenho essa arma Eu já comprei a mochila Ó, eu não quero Eu vou comprar aqui também Porque é assim, né Eita não 50 não 50 não Vamos comprar 10 Tá com 50% de desconto, né, velho Vamos comprar 20 logo Vamos comprar 20 Vamos comprar 20 Pronto Como é que a gente ganha uma arma boa aí Deixa lá guardado Aqui Tá com 50% de desconto Pronto Vamos comprar também Não faz mal não Pronto Eu já tenho o passe de elite Eu podia comprar essa arma aqui Mas não vou não Vamos atualizar agora Prêmios atuais de consumo de diamantes estão salvos Deseja mudar para outros prêmios e prosseguir Com certeza 10 diamantes Eita cacete, não Aí Já mexeu no meu No meu sentimento Mexeu no meu sentimento Aqui, ó Eu vou ter que gastar aqui agora Para liberar a skin feminina A gente vai gastar Sabe por que a gente vai gastar? Porque eu quero gastar Primeiro eu vou começar comprando Aqui, ó A mochilinha logo 200 diamantes Só para ficar de boa Que nada Vou comprar mesmo Aqui, ó Eu não tenho a skin dessa arma aqui Eu quero Vai que eu ganho Vamos comprar 10 caixas aqui Mas se fosse vocês Eu vou comprar, gastar logo Que mentazinho com o bagulho mesmo Tá doido aqui, velho Tá muito doido Peraí Essa skin aqui Eu acho que eu já tenho essa skin Esse pacote de smoke aqui Eu não quero Isso aqui para matar os caras, né? Tirando os caras Quando eu matar eles Eu já comprei esse Eu comprei esse, velho Você viu esse comprei? Comprei, né? Comprei 20, foi Comprei 20, foi? Eita porra Eu tenho que gastar aqui Mas pagou por 10 Estavas 50% Eu não comprei aqui? Agora? Ué Ué Eu comprei porque 170 diamantes 190 Não, eu comprei aqui Não E agora? Pô, irmão Fica me chamando Homem Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou desistir De fazer, velho 170 diamantes Eu tô ficando doido aqui, velho Ó Eu comprei isso Não, eu comprei 10 Da 170 Não, aqui eu não comprei, não Se eu tivesse comprado Ia ficar assim, roxinho Vai ficar roxo Cinza Eu vou comprar mais Não, vou comprar mais 10 não Vai que eu ganho Não Porra Não, men Eu vou comprar 10 aqui, velho Que nada Diamante é feito para gastar Comprou Tem que gastar, irmão Se tiver pena Não tem graça Peraí Eu tenho essa árvore Eu tenho essa aqui também Eu tenho que gastar 7, 6 e 40 Ah, não 500 diamantes É só 500 diamantes Para você liberar essa skin aqui, ó Peraí, ó Peraí, ó Peraí que eu vou fazer junto com vocês aqui, ó Aí, comprei Ah, moleque Peraí Calma Eu comprei o que eu queria aqui? Comprei Preciso comprar mais alguma coisa? Não Você vai atualizar? Eu não vou, né? Porque se tiver alguma coisa mais interessante para eu gastar dinheiro Eu vou gastar dinheiro Tem que gastar diamantes Ué Não atualizou, não? Não atualizou, não? Não atualizou, não? Prêmios atuais de consumo de diamantes Eu vou mudar para outros prêmios Mudou Mudou Pronto Mudou Eu não tenho essa skin Não tenho essa skin Como eu não tenho O que eu tenho que fazer, mim? Gastar dinheiro Eu vou comprar mais aqui Desse daqui Porque eu quero comprar mais desse aqui Eu não sei para que serve Mas eu vou comprar mais desse aqui Eu vou comprar aqui também Porque, irmão Foi feito para gastar, né? Então, pronto Pronto Eu vou comprar mais aqui Não faz mal, não Mas eu vou comprar mais também Aqui, ó É, meia, está tudo Eu consegui 50% Imagine você Se você conseguir 90% de desconto, velho 90% de desconto, irmão Ainda vou comprar aqui, ó Não sei nem para que eu quero isso Mas eu vou comprar Pronto, comprei E aí? Comprei Comprei no caso Esse aqui eu já tenho Esse aqui eu já comprei bastante Mas vamos comprar mais aqui Vai que a gente dá sorte lá No sorte royale lá Pronto Dá ainda para comprar mais 20, né? Não, bora comprar mais 20 Vou comprar aqui Meia, está barato É, mete mão que é promoção, irmão Está parecendo o carro novo aqui da rua E, ó, pronto Comprou aí, ó Se ligue Ainda sobrou 4 mil diamantes Gastei dinheiro pra cacete Eita, caralho Bom, ganhei duas paradas Eu não quero esse resto aqui Foi, irmão Gui, brother Deixa eu gravar meu bagulho aqui, velho A mochila eu já peguei Já peguei isso aqui Isso aqui eu não quero dar flor pra ninguém, velho Deixa eu atualizar Eu sei que não vai mudar nada Mas vamos mudar aqui de novo Mudou nada Eu só gastei 10 diamantes Mudou não, filho Mas meus diamantes estão comendo Olha lá Meu diamante comeu Ah, só tem duas páginas Você é maluco ou doido? Vou pegar mais 10 aqui Não custa nada, né, velho? Já botei o diamante mesmo Vou ficar aqui segurando pra quê? Não comprou não, filho Peraí, rapaz Está errado isso aí, velho Aí, agora foi Pronto, vamos comprar mais 5 Pra fechar 4 mil diamantes ali, ó Deixa eu ver Não, rapaz Que ideia do que, ó Oi, irmão Estou tentando gravar um vídeo aqui, velho De brother, ó Comprar Ô, velho, não É 7, porque dá 18 e 18 e 185 Galera, é o seguinte Vai sobrar 4 mil diamantes Queria lembrar vocês Que todo dia eu faço live E tem 4 mil diamantes sobrando Então, 4 mil diamantes sobrando Significa o quê? Prêmio pra vocês Então, mano Já deixa o like aí Se inscreve, não esquece De ativar o sininho Porque quando tiver a live on Vocês vão receber a notificação Vamos lá nos pacotes agora Que eu consegui Super desconto no Sorte Royale Mano, vamos lá Só pra desencarro Antes de eu abrir os pacotes Vamos aqui Só pra eu ver 30 Não é possível Isso é outro vídeo Isso é outro vídeo Vou voltar Vou fechar Vou deixar vocês curiosos O próximo vídeo vai ser abrindo Meio mundo aqui Gastando tudo Todos os meus tickets aqui Vai me sentir ganho em alguma coisa Enquanto Vamos aqui Pra eu mostrar pra vocês aqui Em cofre Em pacotes Tem aqui a caixa de itens Ó Que bonitinho É complicado Aí vamos ver o que foi que eu ganhei aqui Coletar tudo Cozinhas aqui Cartão de sala Interessante Interessante Ó Aqui só as skins Ó Ó ela Ixi Maria Opa aí Assassin's Creed Ai doido Pronto galera É o seguinte Eu tenho aqui Vocês podem ver aqui Eu tenho diversos Tickets de arma Eu tenho Um Comerçário Se vocês querem É Que eu sorteio Gift Card Que eu sorteio Algum pacote aqui Da loja pra vocês E não esquece De seguir lá no Instagram Que vai estar aqui embaixo É só clicar no link Aí vai estar lá Aí você bota direcionar Pra usar o aplicativo Instagram Aí você clica lá Segue Que eu vou ver Se eu faço As paradinhas Largo uns código Pra você lá No Stories do Instagram Beleza? Um beijo do Baiano Um abraço E é nóis Fui